Como pintar a rosa vermelha? Nesta videoaula vamos ensinar o melhor caminho para conseguir um bom resultado na pintura de uma rosa vermelha. Para isto vamos usar tintas gato preto nas seguintes cores. Alaranjado cromo, vermelho francês, carmim, azul da prússia, verde inglês claro, verde veci e branco de titânio. Preparamos a paleta seguindo esta disposição. Alaranjado cromo, vermelho francês, carmim, azul da prússia, verde inglês claro, verde veci e branco de titânio. Faremos o esboço de uma rosa. Primeiro seu cálice. Depois esboçamos o miolo. A seguir as pétalas externas. Elas não são iguais. Observe a diferença de tamanho entre elas. As menores ao alto. Aumentando gradativamente conforme vamos esboçando. Os cortes virão depois. Para o fundo começamos com o verde inglês claro. Em seguida, mais escuro, caminhando para a esquerda com o verde veci. Ao acrescentar uma isca de azul da prússia, conseguimos a sua cor mais escura. Assim, vamos trabalhando ao redor da rosa, subindo e alternando as mesmas cores. Novamente, o inglês claro. Com o pincel ainda impregnado das tintas anteriores, usamos o branco e fechamos o fundo com esta área de luz mais intensa. Terminado o fundo, começaremos a trabalhar as cores da rosa. Em um primeiro momento, trabalharemos apenas com os vermelhos, indo do mais escuro para o mais claro. O mais escuro dos vermelhos é o carmim. Com ele, faremos a sombra de dentro do miolo. Ainda com o carmim, produziremos as sombras, tanto em torno do cálice, quanto as que são projetadas pelas pétalas superiores. Trabalhamos entre as pétalas, uma a uma. As sombras são rebatidas em todas. Caminharemos da sombra para a luz. O vermelho francês será a cor de tonalidade média entre o carmim e o alaranjado cromo. Aplicamos o vermelho francês nas pétalas do lado direito da flor, produzindo uma área de sombra. Não devemos exagerar na quantidade de tinta, a fim de não termos dificuldade mais adiante. Aqui, usamos o vermelho francês apenas para produzir uma passagem entre a sombra do carmim e estas áreas que receberão a luz do alaranjado cromo. Com o vermelho francês, faremos a sombra do lado direito do cálice. Agora veja como conseguimos uma bela luz com o alaranjado cromo, aqui no cálice e a seguir, nas pétalas em suas áreas já reservadas. Note como preenchemos, tomando cuidado para não perder o escuro de cada pétala. Finalizado o preenchimento, é hora de reavaliar as sombras. Verificamos que o carmim puro se faz necessário para realçar ainda mais as sombras destas pétalas. Estamos usando o pincel 141 nº 14 para esta fase da pintura. O preenchimento fizemos com o pincel 815 nº 16. Aqui, estas pinceladas tornam as pétalas destacadas com as sombras mais profundas e realçam a área que recebe mais luz. Corrigimos os contornos usando o vermelho francês, que se percebe nas áreas à direita da rosa até sua parte central. A luz do lado esquerdo da rosa será feita com o alaranjado cromo. Vamos trabalhando cada pétala. Observe também que as pinceladas feitas de fora para dentro das pétalas vão lhes conferindo um movimento bem interessante, sem contar que também acabam por dar-lhes mais leveza. O miolo já possui uma base. Sobre esta base, vamos produzindo as pétalas opostas ao cálice. Usamos tinta alaranjado cromo em meio pincel, conseguindo gradiências e resolvendo assim este trabalho. Perceba que as pétalas da direita são colocadas com um movimento invertido, o que dará a impressão de contraste entre ambos os lados. Com o carminho, demarcaremos um corte em ângulo na parte frontal do cálice. Esta parte mais escura formará uma pétala. Com o mesmo recurso, faremos outra pétala. Nosso miolo terá duas pétalas bem desenhadas externamente e uma interna será menos trabalhada que as anteriores. Demarcamos uma linha na primeira das pétalas e imediatamente surgirá uma dobra que mostrará a pétala virada. Com o alaranjado, faremos as luzes, dando acabamento às pétalas frontais. Uma vez feitas as pétalas frontais, vamos trabalhar mais detalhadamente o cálice da rosa. A luz incide da esquerda para a direita. Assim, com o carminho, trabalhamos esta parte do cálice, dando-lhe mais profundidade. Até aqui usamos apenas os vermelhos. Porém, é preciso conferir mais luz à rosa. A tinta mais clara para a luz já foi usada. Trata-se do alaranjado cromo. Temos, então, um segredo para você. Para tornar o brilho da rosa mais intenso, vamos precisar de um contraste mais forte. Para isto, usaremos o azul da Prússia. Por que somente no final? Porque, se usado anteriormente, tornaria as outras cores sujas, perdendo o brilho e a vivacidade. Ao aplicar o azul da Prússia, o fizemos com muito cuidado, sem avançar para as partes médias, que fizemos com o vermelho francês. O toque de Prússia no lado direito do cálice dará maior volume à flor. Mas voltamos a falar. Sempre com muito cuidado e leveza na mão. Finalizaremos o uso do azul da Prússia, escurecendo o miolo da flor, tornando esta parte mais funda. Entramos na fase de acabamento, fazendo algumas pequenas pétalas dentro do miolo com o vermelho francês. Os cortes dão a impressão das pétalas intermediárias. Para conseguir melhor efeito, diluiremos a tinta com um médium e aplicaremos com pinceladas únicas. No lado direito, estamos usando o vermelho francês. Perceba que alguns poucos toques darão movimento à pétala. Para o lado esquerdo, os cortes são feitos com alaranjado cromo, também mais diluído. Quando você for fazer esta operação, deixe a tinta de baixo ficar mordente. Assim, você obterá melhor resultado. Para dar um toque de elegância à nossa rosa e para não deixá-la flutuante, faremos algumas folhas ao seu redor. A base aqui é verde escuro. Logo, usamos o verde inglês claro para produzir contrastes, fazendo com que as folhas apareçam. As pinceladas utilizadas foram feitas em formato de S com o pincel 14114. Aqui o branco de titânio oferece a luz necessária. Completamos a composição pintando algumas folhas no canto superior da tela. Para melhor efeito, onde o fundo é escuro, usamos a cor clara e no lado claro, usamos a cor escura. Fazemos os pestilos com algumas batidinhas de verde inglês claro e branco. Assim, está pronta a nossa rosa vermelha. Esperamos que você pratique bastante e consiga os mesmos resultados. Mãos à obra! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL